É uma pena que ainda não dá pra gente sentir o cheiro pela televisão, porque esse cheiro é incomparável, inconfundível. Costela brasileira, aqui tem a tradicional costela gaúcha, aquela de sete cortes. Olha, te falo que desmancha na boca, vale a pena você provar. Eles deixam por 24 horas no carvão, então te servem sem osso, com muito sabor e também sem gordura, que é muito importante. Tem condições mais que especiais, vale a pena você vir mesmo, ó. Presta atenção, de segunda a quinta-feira, o valor de R$ 38,40 já vem com vários acompanhamentos. Entradas, vale destacar o vinagrete de banana, tem também saladas e os pratos quentes. Sexta, sábado, domingo e feriados, pra você vir com a família, o valor de R$ 42,40. O ambiente é super agradável, trabalha aqui pertinho do centro de Guarulhos, venha almoçar aqui e jantar também, que você não vai se arrepender. Entre no site, costelabrasileira.com.br, acompanha a programação, porque tem vários shows aqui. Gosta de BG's, gosta de Beatles, Team Maya, acesse o site, veja o dia que vai ter o show, porque aqui bomba direto, já reserva o espaço e horário, tá? Aqui fica na Avenida 11 de Agosto, 306, no centro, e acesse o site costelabrasileira.com.br, tem mais informações. Telefone, 24080644. A tradicional Costela Gaúcha, você encontra aqui, e vários shows, só podia ser Costela Brasileira.